A Deus seja a glória. Zero, zero invasão de terra. Ontem as famílias do Brasil venceram mais uma luta. Deputado Marisol, a Câmara aprovou a lei que endurece as penas para os crimes de invasão de terras. Não pode mais invadir propriedade privada. Fica aqui agora, preguiçosos vão trabalhar. A Bíblia diz que o preguiçoso não é digno de comer. Preguiçoso vai ter com as formigas. Entendeu? Agora, as penalidades foram endurecidas. Foi aprovado um pacote de medidas que vão endurecer as regras e as penas e sanções para quem decidir invadir propriedade de terras no Brasil. Que maravilha. Chega, chega de invasão de terra. Então, para quem quiser invadir terras, vai acontecer o quê? Não vai mais participar de nenhum programa de reforma agrária. Não vai poder também receber benefício do Bolsa Família. Não vai poder participar de concurso público. E assim vai. E no Senado, outra vitória. Agora, a questão é sobre quem for encontrado com qualquer pacote, qualquer tamanho, que eu digo logo, de drogas, vai ser crime. Crime também. Então, estou muito feliz. A proposta que foi aprovada no Senado, que é a PEC, que criminaliza o porte de qualquer quantidade de regra. Então, a PEC é uma reação de parlamentares ao avanço do STF em julgamento que pode descriminalizar o porte de maconha em pequena, em qualquer quantidade, para o uso pessoal. Além de criminalizar o porte e a posse, a proposta também prevê inserir na Constituição que deverá haver distinção entre traficante e usuário. O usuário terá apenas alternativa à prisão. Então, essa discussão começou no STF, que foi paralisada em março. E aí o Senado apressou para que pudesse ser aprovada essa PEC. E, graças a Deus, que deu certo. E aí teve 53 votos favoráveis e 9 contrários no primeiro turno. Então, já é um grande avanço para as famílias maranhenses. Deus abençoe a todas as famílias do Brasil. Obrigado. Obrigado.